Começa agora o programa Novos Rumos. Apresentação, Ercília Zinho. Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Pois é, parece que o mês acabou, hein? Está indo muito rápido. Está voando. Olha, bom que está chegando outro negócio muito bacana. Isso é verdade. Não é? O 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no dia 21 de abril, lá no Internacional Eventos. Onde é feito todos os anos. Então, estamos aí chegando à nossa 16ª edição. O tema, reconexão com Cristo. Vamos ver o que significa isso, né? Os palestrantes serão Alberto Almeida, Manolo Quesado e Aldenis Leite. E aí, debates com os comunicadores André Marouço, o Hildo Rosa, a Deusa Samu e a Delmar Franco. E os temas? Traumas e crenças limitantes. O tema dos debates. Então, vai ter um espetáculo teatral superlegal, que foi criado exclusivamente para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Vai ser no dia 21 de abril. Então, já se prepare. O valor do convite é de R$ 49,90 para sócios do Clube Amigos da Boa Nova e R$ 59,90 para não sócios. Está aí uma boa oportunidade para se associar, né? Com certeza. E a grande vantagem é o seguinte, quem for sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode comprar quatro ingressos com esse desconto. Olha aí, além de ser beneficiado, consegue levar quatro pessoas sortudas. Exatamente. Então, garanta aí o seu ingresso ligando para a operadora 11-2458-3214. ou 2456-7109, tá aí embaixo da tela, tá? Ligue e você pode já garantir a sua participação. Como sempre, é um evento maravilhoso, pleno de emoção, de alegria. É o tempo do desodorante. Ah, para aproveitar, muito abraço. Bom, Ju, você lembra daquela parábola dos talentos? Sim. Aquela parábola dos talentos é legal. Eu gravei um CD, talentos em tempos de crise, e a crise pode ser qualquer uma. Pode ser a crise profissional, ele é um pouco mais focado nessas questões, porque ainda temos um grande número de pessoas em busca de uma colocação, ou que estão colocadas, mas estão insatisfeitas, que estão vivendo uma crise pessoal. Enfim, o que é isso? E aí, para trazer esse tema aqui para a gente hoje, daqui a pouco vai aparecer na tela a capa do CD para vocês verem. Eu pensei, a gente falou sobre esse tema há algum tempo, mas aí eu estava refletindo também sobre outras possibilidades de interpretação. E uma das possibilidades é fazer esse paralelo, traçar esse ponto junto com a parábola dos talentos. E eu sempre digo que parece que as parábolas ainda não foram entendidas em toda a pujança da sua interpretação. Bom, o que acontece? Quando ele falou, quando ele deu esses talentos, talento era uma moeda. Uma moeda, uma moeda antiga do tempo de Jesus, tinha talento de ouro e talento de prata. E vou dizer uma coisa, o peso de cada um, seja de prata ou de ouro, é transformado hoje pelo valor da onça. Onça é o peso que mede ouro, não é o bicho? Ou é o bicho, porque afinal de contas, uma onça de ouro... Essa medida de ouro, essa medida de ouro, ela hoje corresponderia a milhões. Não era uma moedinha qualquer. Não era uma moedinha qualquer. Portanto, qualquer que tenha sido de cinco, de dois ou de um, já era um caminhão de dinheiro. Então, ele entregou e falou, olha, lidem com essa moeda, lidem com esses talentos e quando eu voltar, a gente vai conversar. Mais ou menos é isso. E foi embora. Aí, um dia, ele volta e diz assim, o servo, o que você fez com os cinco talentos que eu te dei? Aí, ele falou, eu fiz cinco, está aqui seus cinco e mais cinco. Ele dobrou. Dobrou. E aí, ele falou, servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. Aí, o outro que recebeu dois, falou, olha, e você, o que fez com os dois talentos que eu te dei? Ele falou, bom, aqui tem os dois e mais dois. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. Quer dizer, você fez algo que me agradou. E chegou lá porque recebeu um. E o um falou, senhor, eu sei que o senhor ceifa onde não plantou. Quer dizer, já é uma colocação. E guardei o seu talento e está aqui, ele de volta. Ele ficou com medo de perder. O senhor ficou muito bravo. Muito bravo. Então, tudo lhe será tirado, ameaçou. Foi um negócio assim, uma conversa pesada, aquela DR. Complicada. Aí, a gente fala o seguinte, tem alguns ensinamentos que estão aí nessa parábola. Um deles é o seguinte, por que Deus não deu, por que o senhor não deu, a mesma quantia para cada um? O que você acha, Ju? Cada um tinha uma capacidade diferente do outro? Pois é, mas ele sabia, então. E com isso, o que a gente tem? Que o senhor, que a gente tem aquele ditado popular, que Deus dá o frio conforme a coberta. E não a coberta conforme o frio. Ou seja, ele, as nossas tarefas, os nossos encargos, as nossas questões, os nossos desafios, eles são proporcionais à nossa capacidade de resolvê-los. Então, quando diz assim, poxa, mas esse problema é muito para mim? Na realidade, o que está sendo dito é assim, você tem capacidade para resolver esse negócio. Só está, só é esse, essa questão, porque você tem capacidade para resolver isso. Ou seja, é uma confiança, é um voto de confiança aquilo que nós temos que resolver. Já foi enxergar do potencial. Porque, senão, seria complicado. Ele dá um valor, ele corre o risco. E aquele que não sabe administrar frustra, já é cortado, já é derrubado. Então, ele deu conforme as possibilidades de crescimento de cada um. Isso vale para o sentido simbólico daquele talento, que na verdade era uma moeda, mas dos talentos que nós já construímos, que nós já carregamos. Da capacidade que nós temos para resolver questões que nos são postas. se junta isso a uma questão que é o projeto reencarnatório. E ver que o projeto reencarnatório, nesse nível que nós estamos aqui de evolução, ele já nos mostra o seguinte, nós participamos dessa discussão. Nós colocamos as questões. A gente já estudou para essa prova. A única coisa é que nós estudamos... Mas, sabe aquela hora de fazer a prova, que você não tem bem certeza das coisas? Deu branco. Deu branco. A amnésia. É, deu branco. E você fala, poxa, não lembro mais desse negócio. Eu sei que eu estudei, mas eu não lembro. Sumiu. Sumiu, desapareceu. Então, essa que é a questão. E aí, Ju, quando some da mente, o que acontece? É ruim, viu? Então, além de ruim, o que a gente faz? Tem que parar e buscar a resposta. Ir lá, pensar, se tranquilizar e tentar encontrar a alternativa. Pois é. Eu acho que é bacana pensar o seguinte. Quando a gente fala de quem é Deus, o que é Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, A primeira coisa que eu tenho que pensar, quando eu sou espírita, é, eu sou o criado, eu sou a criatura criada pela inteligência suprema. Portanto, eu tenho inteligência. Mas eu posso encostar, né? Eu posso encostar dizendo assim, ah, eu queria tanto que caísse no meu colo. Fica acomodada. Eu quero tanto que... Eu queria tanto dormir até mais tarde hoje. Ou estudar. Que preguiça que eu tenho que estudar. E aí a gente meio que se acomoda numa situação de não ir em busca das coisas. Ou de ir em busca, mas assim, comigo nada dá certo, comigo é sempre desse jeito, por que as coisas são dessa forma? Então, assim, quando nos foi dado um determinado problema, uma determinada questão, um degrau na escola, na escada da evolução, foi dito também assim, você tem condição de fazer isso. E aí a gente entra num pessimismo, entra num problema sério de autoconhecimento, de conhecimento das potencialidades, e acaba entrando num desânimo. E muitas vezes vai para uma entrevista para perder. Então não é criar o mundo da fantasia, ou brincar de poliana do mundo cor-de-rosa. Eu acho que é uma questão bacana de a gente pensar que nós somos fruto da inteligência suprema. E somos... E estamos diante de um desafio que cabe nas nossas possibilidades. Então acho que se a gente pensar isso, quando vier uma situação mais difícil, é porque está sendo colocado um desafio muito bacana. uma grande possibilidade de crescimento e de evolução. E aí a gente vai, e eu quero voltar nisso num outro programa, na escala espírita da evolução dos espíritos. Aquela escala que vai lá, livro dos espíritos, pergunta assim e vai para frente. E aí você olha, que ele estuda aquilo e fala, poxa, mas onde que eu me encontro? A gente se encontra meio lá para baixo, viu gente? A gente ainda não chega a ser o espírito benevolente. Não é espírito superior, é benevolente. Benevolente, agora, seremos todos benevolentes em algum momento da nossa evolução, porque os propensos ao bem é que herdarão a terra. Os propensos ao bem, como Kardec anunciou, são os que vão povoar a terra nesse momento em que já está iniciado o mundo de regeneração. Então, nesse processo, o que vai rolar? Vai rolar o seguinte, apenas benevolentes. E já é, gente, uma evolução fantástica. Ser benevolente. Então, o mundo, segundo eu estudo, segundo eu estou avaliando, é o benevolente, é meio ali num estado bacana de evolução. Então, o mundo de regeneração pressupõe essa questão, que nos tornemos espíritos propensos ao bem. E quem é propenso ao bem, às vezes derrapa. Mas a gente precisa parar para pensar que temos talentos. O que significa? Estamos amplamente financiados, dotados de condições para conseguirmos dar esse grande passo neste momento de evolução. Então, eu não queria nem falar que crise é o momento da oportunidade de crescer, do ditado chinês, aquela coisa toda. Mas é. Eu não queria, mas vou dizer. Já disse. Já disse. Então, eu quero dizer o seguinte, qual é a oportunidade que você está tendo neste momento? Está enxergando ela? É. Você está atento. Você sabe que é fruto. Você lembra que é fruto da inteligência suprema? Só que se você não exerce a inteligência adequadamente, quer dizer, para uma coisa construtiva, para um lado construtivo, você vai deixar essa inteligência suprema, contaminada por emoções desequilibradas, e vai usar essa inteligência de uma forma negativa. Então, quando a gente fala desse CDzinho aqui, dessa questão, desse livro, desse CD que a gente gravou, ele dá algumas dicas de, principalmente na área do trabalho, na área da profissão, de como lidar. Quer dizer, eu quero um emprego. Eu sou empregável? Estou preparado para o mercado de trabalho? Toda hora as revistas estão dizendo de profissões que estão acabando e que vão acabar. Adianta eu me especializar naquilo? E não muda? E falar, não, mas eu sou assim, eu sou assado. Eu quero isso. Olha como ficou bonito. Agora sim. Agora ficou bonito. Pois é. A loja virtual está funcionando agora, viu, gente? Se alguém quiser dar de presente, colocar no carro e ficar ouvindo, eu sugiro que ouça umas duas ou três vezes, porque às vezes fala assim, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Aí a vontade de a gente entender. Então tá, não tem jeito. Mas tem. Dá de presente também, aproveita. Pois é, porque às vezes a pessoa precisa mais a dica. Olha, ouça duas ou três vezes, que é para pegar as dicas que estão sendo colocadas. Se você transformar um pouquinho a questão em crises pessoais, também vai ser possível você pegar essa dica daqui e colocar aqui. Quantas e quantas vezes na nossa existência a gente está indo por um caminho que não está dando certo. E através da prece, através da oração, através da condição que eu uso, porque eu já estou financiada, eu já estou bancada. Parece que Deus faz assim. Tira daqui e põe para lá. Ou seja, nós estamos te ajudando, colocando você na frente do gol. Olha bem qual é, faz a mira e chuta para o gol. Ou seja, faça a sua conquista. Então é interessante, é bacana isso, porque muitas vezes a gente não acredita na própria capacidade. Quando a gente fala de empregabilidade, é fazer cursos, é se preparar. Mas se nós transformarmos o empregabilidade, nós somos amáveis? É que as pessoas pensam primeiro na qualificação. Então, fazer curso, a parte técnica. E a pessoal, e a personalidade é agradável, é alguém que consegue trabalhar em equipe, aceita ordens. Então, são outras qualidades necessárias ligadas à personalidade, não só à parte técnica. Exatamente. E leva contribuições. Porque se a pessoa é ótima na parte técnica, conhece muito da área, mas é complicado, é aquele bichinho difícil de lidar. Qualquer, a primeira dinâmica de grupo que for feita, o pessoal percebe, não entra. E aí é complicado. Nossa, mas eu era o que sabia mais e não entrei. Por quê? Porque não era só isso que estava sendo avaliado. Exatamente. Estava sendo avaliado equipe, boa disposição. Comunica a fama como se comunica. Como ela é ou não solidária. Como ela trabalha com o grupo. Tudo isso está sendo observado. Porque, às vezes, uma pessoa é contratada, não tendo conhecimento suficiente, pode acontecer, mas uma grande capacidade de aprender. É um pouquinho mais difícil, mas também tem. Tem. Então, o temperamento, a capacidade de liderar processos, de acatar aquilo que é preciso ser feito, mesmo que ele não esteja em total acordo. Mas alguém que lidera o processo, diga, olha, faça isso. Se a pessoa é chata demais, é crítica demais, não rola. É, tem gente que tem, o tempo todo quer dizer para o chefe que ele está errado. Tem gente que fala, mas eu disse, eu falei, eu expliquei, né? E a Ju já está me cortando aqui. Sutilmente. Olha, a gente está indo para o segundo bloco, a gente volta já já. E fica aí com a imagem do nosso CDzinho, do nosso CD, para ajudar você em momentos de crise. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigieri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 011-4966-5775 ou acesse www.mundomaior.com.br Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, o Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando, o meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como Pai e a doutrina como Mãe. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando Hashtag Clube Amigos da Boa Nova e Hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com.br Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Olha aí, que lindinho, né? Ficou bonito. Que foto bonita, né? Nossa, no topo de uma montanha, montanha de pedra mesmo, né? Difícil o acesso. Como é que o cara chegou lá? Muito sacrifício, imagina. Não deve ter sido fácil fazer essa escalada aí para tirar uma foto do quê? Do panorama todo que está à disposição. Porque é sempre quando a gente sobe a montanha que a gente consegue ter a visão do todo. E a crise é subir uma montanha, né? É difícil. Pois é, Ju, a gente não falou no começo, mas enfim, nós estamos com o Rogério Palma, com o Jefferson Silva e com o Boris Maciel na nossa infra e com o Marcos Magrini nos estúdios da Rede Boa Nova de Rádio. Mas o que está acontecendo hoje aí, Ju? Pessoal, hoje não dá para acessar pelo Face. Vocês não vão conseguir, probleminhas técnicos, mas amanhã no site da TV Mundo Maior, vocês conseguem o programa na íntegra. Pelo YouTube. Não dá para participar? Dá para participar, sim, pelo telefone. E pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp também dá, então tem como. Cadê o telefone e o WhatsApp, gente? Pessoal, põe na tela o telefone do WhatsApp para a gente. Olha lá, que bom. Está vendo que eu tinha esquecido. Esse aí é o 0800 979 5011. Temos o WhatsApp aí? Olha aí. Operadora 11 98575 9580. Está aí na tela para quem está nos assistindo pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio. Ou pelo YouTube. Pelo YouTube o pessoal consegue. Mas consegue como, Ju? Porque parece que é meio na raça também. Não está fácil. Então, caçando não está. Mas amanhã eles vão colocar e o pessoal consegue assistir com calma. Porque mesmo no YouTube tem um truque aí para chegar. É. Não dá para explicar. Não dá para explicar também. Não, não tem como. Bom, então vamos continuar. Antes de a gente continuar falando do Talento Sem Momento de Crise, eu queria avisar vocês. Dia 25 do 2, em São Paulo, das 9 às 12, no Centro Espírita João de Camargo, na Rua Cubatão, 611, lá no Paraíso, em São Paulo. Eu vou fazer um seminário sobre noções de psicologia no atendimento fraterno. Então, outros centros, outros colaboradores de centro, outros voluntários podem participar desse... Nós não temos aqui um telefone de inscrição, mas eu penso que o centro deve ter algum site. Qualquer coisa, liga para a BRAP e pergunta como é que faz o contato para fazer a inscrição. João de Camargo, Rua Cubatão, 611B, lá no Paraíso, seminário, das 9 às 12 horas, sobre noções de psicologia no atendimento fraterno. Integrando o Espiritismo e a Psicologia para servir melhor. Ircília, deixa eu aproveitar que eu esqueço, às vezes o pessoal fica bravo comigo. Hoje eu vou estar lá no Centro Espírita Luz do Evangelho. Fica na Vila Buenos Aires, Rua Campos, Realengos, número 61, lá na Zona Leste. E o tema que me pediram, sexualidade e infância. Sexualidade e infância, bacana. Sim, sobre essa questão da erotização precoce da criança e várias questões acerca da sexualidade. Então, hoje, às 20 horas. Às 20 horas. Então, está ótimo. E sabe o que vai ter dia 3 de fevereiro? Às 9h30, na Abrap, lá na Rua Teodoro Sampaio, 417. Sábado de manhã, delícia. Conjunto 82. Vai ter um café da manhã. Então, os psicólogos interessados em conhecer os projetos da Abrap, aqueles que já estão sendo contatados por e-mail, por telefone, que deixaram seus canais de contato, também podem, aqui pelo programa, lembrar que no dia 3 do 2, às 9h30, tem o café da manhã, que é da integração. Como a nossa sala não é muito grande, se inscreva logo, porque não cabe muita gente. Outra coisa é levar a sua carteirinha do CRP. Isso é importante. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça pelos telefones da Abrap. Ju? 3898-2139 ou 3081-1464. Pois é. E no dia 17 de fevereiro, começa mais um curso de capacitação em psicoterapia breve, de base cognitivo-comportamental. Aí, tem que ser psicólogo ou quinto-anista de psicologia, levando aí uma declaração da faculdade, que está cursando o quinto ano. porque esse é o ponto. A Ju, Ju Saradantas, a Ercília Azile e a Delma Cristina de Freitas. Então, eu e a Ju fazemos as aulas sobre emergência e transcendência. Essa está com você, não é, Ju? Eu faço sobre o terceiro setor e voluntariado, explicar o que é esse, qual é o nicho onde a Abrap se insere ou mesmo as casas espíritas se inserem, que é a área de associações, é a área social. A ética da psicologia, a religiosidade do psicólogo e o papel da psicologia nos transtornos mentais. aí entra a Delma e a Delma vai dar várias aulas sobre histórias e fundamentos da terapia cognitivo-comportamental e as técnicas, como e quando utilizar. Então, a gente sempre dá essa parte desses cursos de capacitação para os psicólogos entenderem o que é papel da doutrina, o que é papel do centro espírita, o que é papel da psicologia, o que é o campo de cada um. Então, você que é psicólogo ou estudante de quinto ano de psicologia pode fazer o curso de capacitação. Digamos que você tenha uma abordagem que não seja terapia breve. e muitas pessoas buscam uma terapia breve. Você pode acrescentar isso à sua formação. Então, é muito bacana. Se você for associado à Abrap ou ao Clube Amigos da Boa Nova, lembre-se psicólogo e quintonista, você paga um valor de R$ 390 parcelado. Os que são psicólogos voluntários da Abrap no processo de reciclagem, R$ 150. Nossa! Quer dizer, você faz uma capacitação em terapia breve de base psicanalítica e fala, poxa, mas agora eu queria cognitivo-comportamental. Na verdade, é uma outra capacitação, mas consta como reciclagem. Então, carga horária de 28 horas, a duração de 28 horas. Lembrando sempre que você pode parcelar esses valores e que essa renda é o que ajuda a manter a Abrap nos seus projetos sociais. Então, telefones, documentos, apresentação da carteira do CRP, ou histórico escolar para graduandos, para quem estiver cursando, ou ainda assim, uma declaração da faculdade. Ah, e o pessoal colocou os telefones na tela. Os meninos estão ótimos. Ah, agora está bacana, né? Isso, obrigada. Gente, está aí. Podem anotar esses telefones e entrar em contato conosco para qualquer situação. Lembrando, o sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem os mesmos direitos do sócio da Abrap. Mais uma vantagem, além de colaborar com a divulgação da doutrina, mais uma vantagem em ser sócio. Mais um benefício. Sabe o que vai acontecer em fevereiro, lá em Campo Grande, na Abrap? Dia 1º, 1 do 2, o estudo do artigo científico Psicologia e Espiritualidade. Investigação das Experiências Espirituais e Religiosas na Psicose. É interessante, porque esse não é um artigo espírita, ele é acadêmico, ele é científico. E faz parte, esse texto, ele faz parte da coleção Psicologia, Laicidade e as Relações com a Eligião e a Espiritualidade, que foi editado e foi lançado pelo CRP de São Paulo em 2015, que foi fruto de muitas pesquisas, de muitos estudos e de artigos encaminhados por psicólogos do Estado inteiro. Dia 8 do 2, a apresentação do estudo da alma com o tema drogas. E quem vai fazer? A presidente da Abrap Campo Grande, que é a psicóloga Edna Oliveira Souza, que tem andado de bicicleta, que eu tenho visto, tenho visto no Face. E o contato da Abrap Campo Grande é AbrapCG, justamente, Campo Grande. Arroba Outlook, O Dura é a pessoa... O Dura, ela conseguiu escrever. O, U, T de Tatu, L de Luiz ou de Lua, O, 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 K.com. Vamos ver se a gente consegue um contato mais fácil também. E aqui, nós vamos voltar a falar nesse tema, mas a 13ª Jornada Médico-Espírita da Serra Gaúcha, Conexões Mentais, Saúde e Espiritualidade, com o Deste Iandoli, a Ivênia Prada, e Andra Luiz, a Samira Turcone, Vitória Turcone. E vocês podem entrar na AMI Serra Gaúcha, vai ser em Caxias do Sul, naquele auditório lindo que é o anfiteatro da UCS, da Universidade de Caxias do Sul, que eu já fui várias vezes. E aí, está aí a nossa divulgação. Bom, enquanto isso, você deve ter pensado, qual é o meu talento? Qual é o meu talento? O que eu sei fazer? Em que eu sou boa? Ah, eu sou fofoqueira. Adoro saber da vida alheia. Você ri, Jor? Porque eu já vi onde você vai chegar. É? Aonde que eu vou chegar? Conta aí. Como que eu posso usar esse talento de forma útil e produtiva? Ao invés de ficar falando mal da vida de todo mundo, o que eu faço com ele? Você está virando zondeana. Está vendo? Por isso que eu falei que eu sabia onde você ia chegar. Pois é. Aquilo que não está encaminhado, ele não é produtivo. Ele não nos faz bem e não faz bem a ninguém. Quando você transforma isso através de uma formação, você consegue, por exemplo, ser psicóloga. Vira psicóloga. A gente adora saber da vida alheia. Mas tem a ética. Mas adora no consultório para ouvir e colaborar. E depois, boca fechada. Por quê? Porque o que está canalizado, o que está encaminhado, ele faz bem à própria pessoa e bem ao outro. Então, tem várias coisas. Veja, eu outro dia estava conversando com uma pessoa e ele é muito bom em pintar casa, construir casa, reforma. Mas nem sempre o mercado está bom para isso. Nem sempre as pessoas estão com toda essa disponibilidade. Então, é um tempo do quê? De crise. E aí, o que acontece? Ele também é bom de jardinagem. Ele também tem mão muito boa para plantar coisas. E eu gosto de incentivar as pessoas. Aí, eu falei para ele, você já usou suco de tiririca como enraizador natural? Suco do quê? Ele, o quê? Eu falei, tiririca, é isso que dá na grama, que é uma praga. E ele falou, não. Eu falei, você arranca a tiririca, lava a tiririca com aquela batatinha que vai lá na raiz da tiririca e você bate no liquidificador, porque já lá está lavado, não tem mais terra. E aí, você bate com água. Bate um jarro de um pouco mais, não inteiro, porque se não for bater, fica ruim. Mas bate, não precisa nem colar nem nada. todas as suas mudinhas, tudo aquilo que você quer enraizar para plantar, você deixa dois dias no suco de tiririca. Unha. E isso é um enraizador natural. Então, você terá um plantio muito mais provável. Está mais certo. Você planta e não morre a plantinha, porque ela já está cheia de raiz. Olha, está vendo? Não é só dica de culinária, é o jardinagem também. É o jardinagem também. Então, o que acontece? É muito bacana. E o que ele fez? Ele acrescentou aos seus talentos o suco de tiririca na hora de plantar as coisas. Então, vai plantar, pega um galinho, pega a tiririca, bate, põe ali dois dias o galinho, ele já vai enraizar rápido, porque justamente a tiririca é uma praga. Aí as perguntas falam, as pessoas perguntam, mas não vai gerar tiririca? Não, é o suco da tiririca, é a essência da tiririca, não é a muda da tiririca. Não é a muda. Então, isso só é um fortalecedor, porque a tiririca é uma praga. Ela destrói o gramado. Então, o que a gente está falando? Que também a tiririca pode ser canalizada de forma socialmente aprovada e produtiva. Ela pode contribuir e deve ser destrutiva. É como vai ser utilizada. Depende do que você... É a ferramenta, é o segredo, o problema não é ela, é como usá-la. É igual o exemplo que você deu da fofoca. Você pega o seu talento e aprimora o seu talento quando você sabe. Meu filho costuma dizer assim, essa comida está boa, vamos montar um negócio, você vai cozinhar. Para de me arranjar serviço. Eu já trabalho o suficiente. Mas a vontade é essa. É para ir nesse campo do aprendizado constante, porque cozinhar vegetariano ainda é fácil, mas vegano já é mais difícil. Nem vegetariano eu acho tão fácil. E o sujeito, ele é vegano. E piorou. Então, é um desafio para mim. Como é que eu chego naquela consistência? E é, não pode usar nada. Não pode usar nada. Então, o que eu estou dizendo? Se a pessoa tem esse jeito para a cozinha, quais são os desafios que ela encontra na cozinha? Hum, também é um talento. Também. Que, de repente, você pode fazer. Então, quantas pessoas num momento de crise usam os seus talentos ao invés de ficarem ai, meu Deus, não tem jeito. O que não pode é ter vergonha. Isso é verdade. Ah, mas eu já fiz coisas muito bacanas e agora eu vou me sujeitar, porque eu também já ouvi isso. Aí é o orgulho. Aí é o orgulho. O que precisa ser trabalhado? O orgulho, porque eu trabalho é trabalho. Não, mas eu quero a função X. Escuta. Eu não quero. Mas eu vou ficar distribuindo papel? Por que não? Por que não? Vai distribuir papel. Faz parte. Você vai incentivar? Aliás, a gente está preparando uma blitz, viu? Daquelas. Então, o que eu estou dizendo assim? Vamos lá, fazer o que tem que ser feito. Conta para todo mundo o que você faz, porque a pessoa fica com vergonha. Ai, mas eu já tive um emprego bacana, eu já fui diretor, e agora eu vou ser o quê? Eu vou. Então, não vai para frente, não é? Por quê? O que aconteceu, Ju? Não é o tempo que caiu rápido. Pois é. Hoje a gente está meio... Estava 11, foi 5. Então, olha para você com carinho. Olha para você com autoestima. Não olha com revolta, com orgulho. Eu já fiz tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa? Olha, às vezes, a gente vê muitas empresas que começaram em momentos de crise, com pessoas que foram, que ficaram desempregadas, que deram super certo, e que hoje estão muito bem na vida. Muito bem. Eu estava ouvindo uma notícia, teoricamente, uma notícia política, do Silvio Berlusconi, que renasceu das cinzas e está voltando para o cenário político da Itália. Mas o que me interessou foi outra coisa. Ele era um vendedor de aspirador de pó, de algo que limpava o chão. E hoje ele é trilhardário, ele é dono de uma rede de comunicação, de televisão, de meios de comunicação, e tem uma fortuna avaliada em não sei quantos bilhões de dólares. Mas ele não teve... O Silvio Santos era camelô. Eu estava pensando nele, era camelô. Ele não teve vergonha. Não. E até hoje, de certa forma, ele é, aspas, camelô, porque ele vende coisas pelo canal, pela emissora. Então, a gente precisa parar de ter vergonha de uma tarefa ou de outra, olhar para si próprio e falar, eu tenho jeito para quê? Porque essa coisa do ter jeito, sinaliza. Eu já disse para vocês que eu cozinharia numa boa, faria marmitas vegetarianas e veganas. Com aquele tempero. Mara. Ai, Ercília, esse horário não está dando fome. Mara. Pode ler um recadinho que entrou? Entrou com quem foi o herói? Adalci. Adalci, querida, como você conseguiu? Ela conseguiu. Ela falou que ela não sabe se vai poder ir ao encontro, mas que gostaria de nos abraçar. Então, acho que ela está pensando. E das parábolas, ela faz um comentário que ela consegue entender a dos talentos, mas a dificuldade dela é entender a da Figueira Seca. Ah, então um dia a gente vai falar sobre a Figueira Seca. Vou até marcar aqui para a gente falar, porque é tudo linguagem simbólica. Então, o que a gente não pode imaginar é um senhor que simboliza Jesus amaldiçoando uma planta que faz parte do reino da natureza criada por Deus. Então, acho que... Mas isso é muito interessante. Agora, como é que ela conseguiu? Mais uma. A Ângela da Holanda também conseguiu. O pessoal fiel dá um jeito, hein? A Ângela também está acompanhando, absorvendo bastante. Mandou um beijo. Obrigada. Aliás, a Ângela é uma querida, né? Então, o que a gente precisa é olhar para si próprio com carinho. Porque um fator determinante para reconhecer o talento é acreditar em si próprio. É isso. É se olhar com amor, é se olhar com carinho, é se olhar com autoestima. E outra, é hora de quebrar o orgulho. Exatamente. Porque o orgulho encobre o talento. E na crise, você precisa enxergar o talento e superar o orgulho. Pois é. Porque se eu ficar orgulhosa, eu tenho jeito para a coisa, mas eu não vou à luta. Então, meu amigo, minha amiga que estão aí nos ouvindo, e se divulguem, contem para todo mundo, vão fazer fofoca, dizendo que amanhã vocês vão poder assistir de uma outra forma. E dá para compartilhar. Sim, pela TV. E está aqui, talentos em tempos de crise. Para que você se olhe vendo que a crise na realidade é a oportunidade que nós temos de aprender, aprender a sermos não orgulhosos, de aprendermos a desenvolver a nossa autoestima, o nosso carinho, o nosso preconceito, porque todo trabalho é bom, todo trabalho é importante. E a gente está olhando para a crise e perguntando o que é que eu tenho que aprender? Qual é a oportunidade que está sendo posta à minha frente? Às vezes, o medo, o preconceito, a falta de autoconfiança, todas essas questões, elas podem estar sendo colocadas ali para serem vencidas. O resultado disso é o sucesso. O sucesso reencarnatório, por quê? Quando a gente devolve os talentos, o que a gente está colocando? O senhor está perguntando o que você fez com a sua existência? Não é de dinheiro. O que você fez dos talentos que eu dei? O que você fez de todas as oportunidades que foram colocadas à sua disposição? Foi? Foi. Bom, a gente volta a falar sobre isso e talentos em momento de crise. Olhe para você, Ju. Beijo, ótima semana, muita paz. Rogério, Jefferson e Boris, obrigada a vocês, Marcos Lagrini também. Para cada um de vocês, um grande beijo. Para quem for ouvir a gente amanhã, um grande beijo também. espalha. Você é uma criatura filha de Deus, herdeiro do universo e que tem potencialidades infinitas. Não deixe que a falta de autoestima, de autoconfiança, que o orgulho impeçam você de frutificar. Um beijo muito grande e até semana que vem. Termina aqui, novos rumos. Tchau, 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 tchau.